Demons , O Metal E Snax Oiiiiii ai oi pessoal daqui é o maldines para mais um vídeo Bem pessoal no vídeo de hoje vou trazer aqui League Olingens né O ansation bora lá então pessoal Pessoal, arranca com isto. Tô com o Chin Chao. Eu nunca joguei Chin Chao. Pessoal, não sei como é que se joga Chin Chao. Nem sei. Portanto, vamos lá ver como é que corre isto. Pessoal, não sei. Merda. Pau, mas fiz alguma coisa. Fica aqui. Pessoal, o seu espírito nunca se rompe. Pessoal, o seu espírito nunca se rompe. O seu espírito nunca se rompe. Pessoal, o seu espírito nunca se rompe. Isto é o que aqui, meu? Isto é novo, meu? What the fuck? O que é novo, pessoal? O que? Um desco. Um desco. O que? Um desco. Vai ser complicado aqui dzień dg os gays agora vão jovar todos com uma pinta do carasso nossa senhora os gays agora vão jovar todos com uma pinta do carasso Isso vai ser muito complicado pessoal. Mas pronto vamos ver. Mas isto é o que aqui? E meu... É a sua vida. Beleza! Eu, eu... 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Então é eu, meu amigo? É eu! Eu acho que não sou eu O que é isso? 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 Acho que tá ganido, pessoal, acho que tá ganido. É foste. Acho que tá ganido. Acho que tá ganido. Acho que tá ganido. Acho que tá ganido. É foste. 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 Garen, dá-lhe ai Garen! Vinga a gente! A warrior's spirit is never broken. Dalgo King! Victory calls! Grand Page! No, no! No, no! I'm gonna kill you! E aí E aí Foda-se! Foda-se! Vai lá, Martins! Come on! Xiii! Agora vai demorar muito tempo! Foda-se! Eu já não fazia nada! WTF? Por que eu já não fazia nada? Eu já não fazia que fazia a gente! Sempre em frente! Sempre em frente! O espírito warrior nunca foi rompido! Pfff, isso é sério, mano Por que está tudo morto? 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 Sim, sou eu, meu amigo. Não, não, não. Oh, f***. O que é isto? Eles ganharam. Ah, ganhei eu. Assim está bem. Ai não. Bem pessoal, espero que tenham gostado, ok? Foi fixe, curti, curti a Densation. Eu tanto ao inicio não sabia como é que bem se jogava, mas pronto. Nós temos que aprender, claro. E pronto, fica por aqui. Espero que tenham gostado. Tchau, tchau. 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 Tchau.